Música Música Hoje vivemos numa sociedade onde tempo significa dinheiro Pelo menos assim pensa uma grande maioria Mas será que isso não traz mais problemas do que benefícios? Olha à sua volta As pessoas estão sempre apressadas O mundo moderno simplesmente tomou por completo conta das nossas vidas São prazos que você tem que cumprir Pressão para produzir no trabalho Lidar com os problemas passou a fazer parte do nosso dia a dia Precisa chegar sempre a tempo Tédio e a rotina começaram a fazer parte da sua vida Muito material para aprender Importância demais que você dá ao tempo de trabalho Tempo que é excessivamente ocupado Tempo em que você não tem sequer para comer Noites reservadas para aulas Estudos Examos a serem realizados na escola O stress domina a sua cabeça Enxergam a vida como um fardo Porque na realidade há muito a fazer Tem muitos desejos Que são difíceis De satisfazer Querem tudo perfeito Tornámonos inquietos Valorizamos demais Mas o mundo material Se desvalorizou Por completa amizade A fraternidade O amor Os hormônios do stress Tomaram conta do seu organismo A bebida Essa passa a ser A válvula de escape Será que adotar essa mentalidade Em que tempo é dinheiro Vai trazer realmente Algum benefício Para a sua vida A sua saúde O seu negócio Ou simplesmente Vai destruí-lo Tempo é dinheiro Sabia que este tipo de mentalidade Pode levantar sérias consequências Para a saúde Olá O meu nome é João Salgado E fiz este vídeo precisamente Para resolver de uma vez por todas Esta questão De acordo com um estudo Da Universidade da Califórnia Concluíram que as pessoas Que estão muito conscientes Do valor econômico Do seu tempo As pessoas que pensam Em tempo Como sendo dinheiro Geralmente são mais estressados E apresentam níveis mais elevados Do hormônio cortisol Do que as pessoas Para quem o valor econômico Do tempo É menos relevante Neste estudo Da Universidade da Califórnia Dois cientistas Recortaram 104 pessoas E pagaram-lhe Para trabalhar por duas horas Para uma empresa Que nem sequer existia Uma empresa fictícia Antes de começar o trabalho 50 dos trabalhadores Foram convidados A calcular A sua taxa de pagamento Por minuto Com base no ganho De 50 dólares Por essas duas horas De trabalho Enquanto os outros Restantes trabalhadores Foram atribuídos Às mesmas tarefas Mas não foram instruídos A calcular A sua taxa de pagamento Por minuto Em outras palavras A ambos os grupos Foram garantidos O mesmo pagamento Para as mesmas Duas horas de trabalho Mas o primeiro grupo Prosseguiu Com uma consciência inicial De quanto dinheiro Eles iriam ganhar Por cada minuto trabalhado Para testar O impacto fisiológico E psicológico Dessa consciência Mediram o nível De cortisol De cada sujeito O cortisol É um indicador Fisiológico Do stress E mediram Tanto no início Quanto no final Dessa sessão De duas horas De trabalho Os resultados Foram incríveis Vejam só Os níveis De cortisol Eram quase 25% Mais elevados Nos que pensam Que tempo é dinheiro Cujos membros Também pareciam Encontrar menos prazer Durante as pausas Em que foram autorizados A descansar A descansar um pouco Ouvindo música Durante essas duas horas De trabalho O cortisol Ele está ligado A todos os tipos De problemas físicos Um aumento De quase 25% É uma séria Consequência Para a saúde Isto significa Que estamos nos movendo Na direção errada De várias maneiras E esta é apenas uma As pessoas estão Continuamente Calculando O valor Econômico Do seu tempo E toda a pesquisa Mostra Que quando as pessoas Estão pensando Sobre o tempo E o dinheiro Eles não estão Apreciando suas vidas Tornam-se pessoas Impacientes Eles não gostam De ouvir música Ou de ver o pôr do som E este não é Com certeza Um caminho Para a felicidade E o sucesso Um outro estudo De avaliação econômica De que calcular o tempo Pode causar estresse Foi feito Na ilha grega Dicária Lá as pessoas Prestam um pouco Atenção Aos lojas E vivem Muito mais tempo Note que isto Foi comprovado Cientificamente Por isso Pensar Que tempo É dinheiro Adotar essa mentalidade Pode destruir Por completo O seu negócio E você deve Evitar A todo custo Organize sim O seu tempo Mas permita-se Ter um tempo De qualidade Para fazer as coisas Que você realmente gosta O resto Vai ser uma consequência Convido você A assistir o vídeo Que está no link abaixo Que faz parte De uma série De vídeos Sobre mentalidade digital Onde eu revelo Quais são as principais Mentalidades Que podem destruir Por completo O seu negócio E que você realmente Deve evitar Não se esqueça De deixar o seu comentário E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau